Acho que nada nos preocupa mais do que os nossos filhos, não é? Há duas coisas que mudaram o mundo. Uma é que os empregos para a vida deixaram de existir. Isso já é uma realidade hoje. E, portanto, o que veio dos nossos pais e que nós ainda, com alguma sorte, vivemos, já não existe. As pessoas vão ter múltiplos empregos durante a vida e, em muitos casos, vão ter vários empregos ao mesmo tempo. E, depois, ainda há a questão geográfica também, que eu acho que cada vez mais a sociedade, os cidadãos, vão ser cidadãos do mundo e também não me parece viável poder escolher viver a minha vida toda numa cidade com um emprego. Não digo que seja impossível, mas cada vez vai ser mais difícil. A outra coisa que eu acho que mudou muito é o tema da especialização e das áreas de conhecimento. Ou seja, eu também acho que, hoje, para sobrevivermos como contribuintes para o mundo de trabalho, temos que ter know-how em múltiplas áreas de conhecimento científicas ou não. Eu acho que a especialização é importante, mas também é importante ter a flexibilidade de conseguir dominar várias áreas em simultâneo e ter a curiosidade de estar sempre aprendendo, porque tudo se mexe mais depressa hoje. Este fenómeno da internet acabou por ser um catalisador de uma sociedade de informação e de partilha de conhecimento. E, enquanto nos anos 90 nós tínhamos 10 anos para executar uma ideia, hoje temos 6 meses para a meter na rua e, se falhar, temos que a matar rapidamente e partir para a próxima. Portanto, a minha grande preocupação com os meus filhos é expô-las à maior diversidade possível, em primeiro lugar, acho também que o lado criativo vai ser cada vez mais importante, paradoxalmente, porque temos-o desprezado durante décadas, não é? Portanto, as profissões que estão em alta hoje são as que estão mais relacionadas com o nosso lado racional, a engenharia, a programação, a ciência em geral, não é? E é o que eu adoro fazer, mas acho que há muito desse mundo que vai ser dominado pelas máquinas e vai ser automatizado e acho que aquilo que as máquinas vão demorar mais tempo a fazer ou a dominar vai ser a parte criativa, a parte mais intuitiva, a parte mais abstrata, que só os humanos é que sabem fazer bem. E, portanto, é uma coisa que eu, em particular, também gosto de que as minhas filhas trabalhem, que é essa parte mais artística, criativa, abstrata, subjetiva, e não apenas, e contra mim falo, porque eu sou um homem de ciência, mas não apenas essa parte mais racional. Se o sistema educativo está ou não preparado para isso, acho que não.